E a experiência de prova mais legal que eu corri, sem dúvida alguma, é a Muralha Up and Down Marathon. Eu corri cinco vezes, né? Um ano sobe, um ano desce, de Visconde de Mauá a Penedo, uma prova lindíssima. Ela é apenas maratona, não tem meia, não tem dez, não tem cinco. Se você não conhece, assista inclusive aqui também no canal, a Muralha Up and Down Marathon. Então eu tenho certeza que se você assistir, você vai querer se inscrever. É incrível. Ele é mineiro, mas mora no Rio há muito tempo. Analista de sistemas, corredor, maratonista, apresentador do programa Quilometragem e pai da maratona. O papo de hoje é com Silvio Boé. Fala, corredor, tudo bem? Começa hoje, então, o nosso podcast aqui no Quilometragem Fala Corredores. Sim, se você acompanha o nosso canal há bastante tempo, sabe que já existia um quadro nas nossas coberturas de prova que era o momento Fala Corredor. E agora, então, muita gente sempre perguntava, e aí, quando vai ter o podcast do canal? Tem que fazer um podcast. Então agora vai sair. Então começa hoje o nosso podcast. Fala Corredores aqui no Quilometragem. Então, para começar, para abrir os trabalhos, fazer ali um aquecimento, vamos começar comigo, né? Até para a galera poder entender como é que vai ser a dinâmica do nosso podcast, que vai ser um pouco diferente. A gente vê os podcasts todos em estúdio, tem que conversar com as pessoas, marcar um horário de ter que ir lá. O nosso podcast vai ser diferente, então vai ser correndo. Então, ó, já se ajeita aí, porque a ideia é que durante a nossa corrida você possa correr junto também. Seja na esteira, seja na rua ouvindo, ou por que não, assistir em casa também, naquele momentinho de relaxamento. E a ideia também, inicial, a gente pode mudar mais para frente. A ideia inicial é que seja aí um papo entre 30 e 40 minutos, que é o tempo que a gente pode correr aí até uns 5km junto. Dá para conversar e não cansa tanto. O convidado não está acostumado a correr e falar, né? A gente está. Então vamos lá? Começa hoje o podcast do quilometragem, o Fala Corredores. Como e quando, Silvio, você começou a correr? Bem, eu comecei a correr efetivamente em 2013. Inclusive, a partir desse ponto que nós estamos passando agora, em frente aqui, o Hotel Otton, ficava a tenda da equipe Fox, aqui na frente à noite. Eu me mudei para o Rio a trabalho em 2012. E aí, então, eu era jogador de futebol amador. Mais precisamente de futsal, lá em Cataguás, na minha Minas Gerais. E lá eu tinha uma sequência de treinamentos, duas, três vezes por semana. Então eu tinha um condicionamento físico razoável. Quando eu me mudei para cá, conhecia ninguém, uma cidade grande, analista de sistema. Então a gente dificilmente conseguia correr alguma coisa jogando bola. Que era o que eu sabia fazer. Ainda não malhava em academia e não conhecia muita gente aqui ainda. Então eu tinha que pegar o metrô e andar mais de uma hora para jogar uma pelada por semana. E mesmo assim, era a turma do trabalho e era bem difícil. Ficava mendigando realmente as pessoas para poder completar o time. E eu já morava aqui em Copacabana. Então, o que eu tinha que fazer para manter o meu condicionamento físico? Qual que é o esporte que a gente consegue praticar em qualquer lugar, sem depender de ninguém? Adivinha? Ela mesmo, a corrida. Então, eu calcei o tênis que eu tinha na época. Tênis aí de passear. E vim aqui para a orla. Falei, pô, correr é mole. Estou acostumado a correr jogando futebol. Pô, é só calçar o tênis e correr. Vim aqui para a ciclovia. Era a noite, não era de dia como agora. A gente vê que tem muita gente correndo. Então, eu falei, cara, moleza. Só que aí eu cheguei aqui na ciclovia. E com aquela ameaçada de começar a correr, sabe? Quando você ameaça, você atravessar a rua e não vai. Eu fiquei várias vezes ameaçando. Vai, vai. E nada. Até que passou uma senhora correndo. Eu falei, ah, essa veia está correndo. Eu também vou correr. E até hoje, eu não peguei essa senhora. Para a gente poder ver como a corrida é algo extraordinário. que não tem sexo, não tem idade, não tem biotipo. E a partir dali, tentando pegar essa senhora, eu andei 100 metros e vi que não era bem assim. E logo em seguida, estava a tenda da equipe Fox. Entrei na tenda, perguntei como é que funcionava. Então, eu entrei primeiro fazendo treinamento funcional na areia. E aí, depois, eu comecei a correr. Entrei na minha primeira corrida, que foi no Circuito das Estações. Lá em 2013, no dia inverno, ali em junho, julho, não corria 5 quilômetros ainda. E aí, eu fui correr minha primeira prova. Desde então, nunca mais parei. Então, são 11 anos como corredor, 193 medalhas. 14 maratonas, várias meias maratonas e muita história para contar. Como a corrida influenciou a sua vida? Bem, a corrida desde então, desde o início, eu comecei a correr fazendo as primeiras provas de 5, depois a primeira prova de 10, no ano seguinte, primeira meia maratona. Vim assistir a chegada da Maratona do Rio de 2014. Falei que eu queria aquilo para mim. No ano seguinte, corri minha primeira maratona. Saí com dois anos do zero, até a maratona sempre, com acompanhamento de treinador, sem fazer nada bagunçado, né? E aí, em 2016, surgiu o programa quilometragem, né? Por quê? Por onde eu passava, por todos os locais de trabalho que eu passei, sempre alguém perguntava para mim sobre a corrida. que via que eu era um corredor ali. Perguntava sobre o tênis, como é que funcionava. Então, eu falei, pô, está influenciando a minha vida. Consegui levar meu pai para a corrida, meu irmão, vários amigos hoje correm, porque eu comecei a correr. Então, a corrida influenciou a minha vida e a vida de muita gente que eu conheço. E a partir daí, inclusive, surgiu o programa quilometragem. Lá em 2016, quando eu tinha ido embora para Juiz de Fora, eu morei aqui no Rio. De 2012 a 2014, fui embora para Juiz de Fora em 2014, continuei correndo lá. E aí, o canal nasceu em 2016, lá na época. E depois, eu voltei para o Rio, em 2017. Também a trabalho. E desde então, estou até hoje. Não quero ir embora. E hoje, meu trabalho é com a corrida. Hoje, meu trabalho é o programa quilometragem. Então, a corrida, eu posso dizer que realmente mudou a minha vida. Me permitiu conhecer várias pessoas, vários lugares, que eu jamais imaginaria conhecer, tudo com a corrida. É impressionante. E acaba sendo uma referência. Quando alguém quer falar sobre sobre o esporte, quer começar a correr, na família, nos amigos, sempre o telefone toca e as pessoas querem conhecer um pouco do nosso esporte. se você tem algum amigo, alguma amiga que quer começar a correr, mostra o nosso canal para eles. Porque tem de tudo aqui. Desde o iniciante até o maratonista. Qual a sua distância favorita na corrida? Para mim, a distância mais legal é a meia maratona, os 21 quilômetros. Gosto muito de correr todas as distâncias. Já fiz 14 maratonas. A maratona é a distância mais importante, sem dúvida alguma. mas a distância que eu acho mais legal, mais confortável, mais agradável para poder correr é a meia maratona. Inclusive, é a distância que eu mais corri, né? Eu tenho aí, vou chutar alto, hein? Umas 60, 70 meias maratonas. facilmente por aí. Se eu tenho 193 medalhas, tenho 14 maratonas, obviamente tenho várias de 5, de 10, de 15, acima de 21, mas a meia maratona tem aí, seguramente, 60, 70. E a distância que a gente consegue, principalmente, viajar para correr e passear sem atrapalhar a programação da família, os amigos que vão junto. Minimamente, você consegue passear e correr. E a maratona já é dedicação, não tem jeito. Vai viajar em família para correr uma maratona, primeiro corre, depois passeia. E aí, depende de como você termina a prova, né? E a meia maratona é aquela coisa, né? É o amor e o ódio. Quando você está chegando ali no KM19, no KM20, começando a ficar cansado, ela acaba. Então, é um dos mais legais e tem muitas mesmo maratonas legais para a gente poder correr aqui no Brasil, passear e conhecer o nosso país que é muito rico. Vale a pena. Qual o maior desafio que você já encarou na corrida? O próprio nome acho que é sugestivo, né? Foi, sem dúvida alguma, o Desafio Cidade Maravilhosa de 2021. Quer dizer, para quem não conhece, né? O Desafio Cidade Maravilhosa ele consiste em correr os 21 km da Maratona do Rio no sábado e no domingo correr os 42 km. E aí você soma 63 km no final de semana. É uma prova diferente, o Desafio Cidade Maravilhosa. Você tem que se inscrever para o desafio porque você ganha uma medalha extra. A camisa é diferente, o número é diferente. eu sou da turma, da primeira turma do desafio, né? Ele foi inaugurado lá em 2018, fui um dos embaixadores da prova em 2019 e aí 2020 sabe que não teve presencial e o desafio maior foi 2021. Sem dúvida alguma, por quê? porque 2021 foi a prova do retorno, né? Foi a prova, ela aconteceu, foi a primeira e espero que seja a única vez que a Maratona do Rio aconteceu fora do meio do ano. A prova foi em novembro e o desafio ali foi correr a prova num momento onde a gente estava retornando daquele momento crítico e aí conseguir treinar voltar a treinar pra poder fazer o desafio Cidade Maravilhosa foi bem difícil e é um período pra quem conhece, né? Em novembro aqui no Rio se já no meio do ano já não é dos mais frescos imagina em novembro, né? Então não foi fácil a prova da retomada muita gente falou que não ia ter a Maratona só a gente treinou e a prova graças a Deus aconteceu e foi aí a última vez que eu fiz o desafio agora só faço o desafio de novo quando acontecer as quatro provas pra quem não sabe a Maratona do Rio quer chegar lá como a Disney, né? Vamos fazer os 5K na quinta os 10K na sexta os 21 no sábado e os 42K no domingo quando a prova lançar o super desafio aí eu volto pro desafio bravo qual foi a sua melhor experiência de corrida? eu diria aí que foram algumas, né? mas só pra não falar uma só vou falar primeiro do 100KM do frio uma prova aí que é moldada mesmo formato da Conrad lá da África do Sul a mãe das outras maratonas é uma prova que larga de Garanhuns e chega em Caruaru um ano larga de uma cidade e chega na outra e no outro inverte então são mais ou menos 100km passando ali por Pernambuco é uma experiência única tem vídeo no canal é o maior vídeo do canal e eu brinco que tinha que estar na Netflix que ele tem uma hora e dez de vídeo onde eu começo a correr eu corro apenas 25km depois eu viro o staff e vou acompanhar o Thiago o staff é muito pior do que correr acredite então assista o vídeo aqui do 100km do frio que é emocionante mas tem que colocar na TV da sala deixar o celular de lado perna pra cima que é uma experiência incrível e a experiência de prova mais legal que eu corri sem dúvida alguma é a Muralha Up and Down Meraton da correr cinco vezes um ano sobe um ano desce de Visconde de Mauá a Penedo uma prova lindíssima ela é apenas maratona não tem meia não tem dez não tem cinco detalhes incríveis quem corre dois anos toca o sino o número de peito é o mesmo número de todos os anos e eu só não fui esse ano desde 2017 eu fui todos os anos então se você não conhece assista inclusive também no canal a Muralha Up and Down Meraton eu tenho certeza que se você assistir você vai querer se inscrever é incrível um sonho de corrida um sonho com a corrida esse é fácil eu não tenho uma corrida em específico que eu sou louco pra correr acho que eu quero correr tudo tudo que puder mas sem dúvida alguma o meu sonho com a corrida com o canal principalmente é correr por todo o Brasil eu sonho mais em correr por todos os estados do que correr uma média uma prova internacional eu só corri no Brasil até hoje nunca corri fora do Brasil mas o meu sonho é correr em todos os estados quando eu tive oportunidade ano passado de correr em Manaus que eu não conhecia fui a Aracaju o ano passado já voltei esse ano duas vezes João Pessoa eu sou muito bem recebido Recife Porto Alegre então pra onde a gente passa a gente é bem recebido e nós temos muitos corredores e muitas corridas bacanas pelo Brasil que tem que mostrar tem corridas aí com mais de 50 anos de vida e muita gente não sabe que existe porque são corridas muito regionais muito pequenas o meu sonho é correr por todos os estados esse é meu sonho e pra finalizar uma dica pra quem tá começando a correr ou pra quem quer começar a correr pô é fácil né curta a caminhada muita gente o nosso esporte hoje ele teve um crescimento extraordinário muita gente fala aí que a corrida tá na moda eu não gosto de falar isso o hype da corrida eu não gosto de falar isso se a gente for observar a corrida ela vem crescendo já há vários anos a gente pode pensar que agora o esporte ele ganhou mais visibilidade porque aí com o Instagram tá todo mundo querendo correr então a gente não tinha isso anteriormente certamente você olha aí no seu grupo de amigos alguém começou a correr esse ano então isso é excelente só que a forma como muita gente tá começando a correr a mentalidade tá errada você vai correr hoje os corredores estão começando a correr e eles não pensam em correr a primeira prova de cinco a segunda prova de cinco a terceira de cinco fica melhor aí pular pro dez fazer duas três quatro prova de dez aí pensar em correr a meia maratona não já tá começando errado já pensa logo em correr uma maratona daqui a seis meses então queima vários processos e com isso acaba lesionando deixa o esporte de lado fica de bode da corrida então vai começando errado eu contei aqui no início eu fui do zero até a maratona em dois anos e mesmo assim pra muita gente isso não é bem rápido mas eu fui devagar fiz provas de cinco depois provas de dez fiz a primeira meia maratona fiz a segunda terceira dali eu falei eu queria correr minha primeira maratona foi um ano de treinamento preparação dedicação e sem dúvida alguma a estreia é uma vez só então aproveita o processo daqui a cinco anos será que a pessoa vai tá correndo ainda? Dez anos quando eu comecei a correr lá atrás eu pensei eu quero correr o resto da minha vida então eu conheço vários corredores aí de 60 a 70 a 80 anos eu quero correr até lá eu não quero ser rápido eu quero ser longevo na corrida e acho que o mais importante é isso a gente pensar não no imediatismo o corredor ele é muito imediatista quando lesiona ele quer logo voltar a correr e quer correr no vez que tava e não é bem assim a corrida como a vida ela tem ali seus momentos é importante você cada etapa pra você fazer direitinho não queimar a etapa pra poder se manter correndo que é o mais importante tá então meus amigos vamos finalizando o episódio zero né o inaugural do nosso podcast ó já deixa nos comentários aí se você gostou a gente vai ajustar esse formato os primeiros ainda vão ter alguns detalhes até a gente moldar direitinho inclusive coloca nos comentários aí quem você quer que apareça aqui que você quer ouvir papo vão aparecer pessoas conhecidas e também anônimos da corrida eu quero ouvir corredores somos todos corredores quando aparecer aqui todo mundo é igual famoso ou não que eu quero ouvir histórias das pessoas que são corredoras o que levou a pessoa a começar a correr o que ela quer fazer com a corrida é isso que eu quero saber como eu sempre perguntava ao final das coberturas de prova também vai ser assim certo? gostou do vídeo deixe seu like compartilha com os amigos se você está ouvindo as plataformas de podcast dá o seu like comenta manda mensagem manda mensagem no nosso instagram também nosso direct tudo é quilometragem com K e nesse primeiro momento do podcast vão ter vários papos então fica ligado a ideia inicial pelo menos nesse primeiro momento é de dois papos por semana então já se programa ouça assista e corra com a gente que a ideia é justamente essa a gente correr juntos ouvindo assistindo batendo aquele papo e quem sabe correr para o Brasil todo né hoje eu corri em Copacabana que é o meu quintal que é onde eu moro onde eu comecei a correr local muito emblemático para mim mas eu quero correr com as pessoas onde elas gostam de correr a gente vai conhecer vários lugares bacanas por aqui certo e até o próximo vídeo valeu